O que está proibido e o que está liberado em termos de uso de inteligência artificial? Com certeza. Eu acho que tem um exemplo que eu adoro dar, que eu acho que ilustra muito bem. Então, ele permite o uso de IA para criar, substituir, sobrepor imagens, etc. E ele prevê, a norma, né? Ela prevê que todo o uso de inteligência artificial deve ser rotulado. O que significa isso? Um candidato ou um partido que publique nas suas contas de rede social um vídeo, uma imagem, um áudio que é alterado por IA tem que ter uma marca d'água, tem que ter uma audiodescrição dizendo esse vídeo foi fabricado por IA, essa imagem foi fabricada por IA. O que está proibido? É o que a gente chama de deepfake, que seria o uso de IA para desinformar. Então, eu vou dar um exemplo que eu acho que fica super claro. O Sul foi assolado pelas catástrofes da chuva agora, e aí agora é a primeira eleição municipal pós essas catástrofes. Vamos supor que você tem um candidato a prefeito do município de Canoas. Esse candidato a prefeito, dentro da campanha dele, ele faz um vídeo feito por IA, que simula como vai ficar Canoas na sua gestão depois das chuvas. Então, ele fala, olha, Canoas foi destruída, a praça depois da obra que eu fizer vai ficar assim, os pontos de ônibus serão feitos dessa forma, a gente vai recuperar a cidade. Ok, isso está permitido. Ele usou IA para criar um vídeo para simular, ou até fotos para simular como vai ficar a cidade. Agora, vamos supor que esse mesmo candidato é candidato à reeleição. E aí ele pega um vídeo dele mesmo falando, lá atrás, na época das chuvas, dando uma declaração, adultera esse vídeo para mudar essa declaração. Então, ele fala, nesse vídeo, nesse então, ele falou que as chuvas não eram nada, que era uma besteira, que... E aí ele pega esse vídeo, ele adultera, falando que, na verdade, fiquem em casa, se protejam, busquem abrigos, etc. Isso não seria permitido, porque seria a utilização de um vídeo adulterado por IA para desinformar. E aí isso seria um exemplo de deepfake. Esse exemplo é bem interessante que você trouxe para a gente entender, porque assim, é uma situação que a pessoa não necessariamente usa contra o outro, mas, né, assim, que a gente fica sempre imaginando, ah, vai manipular o adversário. Vai uma imagem, uma voz de um adversário. 100%. E assim, é propaganda positiva e negativa. Então, tem até um outro caso também que eu acho que é legal abordar, e com esse eu fecho esse capítulo sobre a resolução, que é, a resolução, ela permite, dentro de novo dessa lógica de evitar a indução ao erro, ela permite que você tenha chatbot. Ou seja, eu sou candidata, de novo, à prefeitura de Canoas, eu posso criar uma conta no WhatsApp que vai responder perguntas de eleitores. Então, o eleitor vai lá e pergunta que horas eu posso votar, como é que é meu título eleitoral, quais são suas propostas. Eu posso criar um chatbot para responder, mas eu não posso criar, simular uma conversa comigo candidata. Então, se esse avatar que está respondendo é, por exemplo, um grilo falante, está tudo bem, porque o eleitor não acha que ele está conversando comigo candidata. Mas se esse avatar é a minha cara e conversa aqui com o Iná, candidato à prefeitura de Canoas, aí não pode. E aí estaria proibido. E aí estaria proibido. Obrigado.